Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre dois quadros do canal, ok? O primeiro quadro é sobre os jogadas da semana. A gente estava um tempo sem postar os jogados, a gente ficou alguns meses sem postar, porém a gente está voltando com esse quadro, então você pode continuar mandando a sua jogada. Então esse vídeo aqui meio que vai ser um tutorial atualizado para você mandar as suas jogadas se você quiser aparecer no quadro, porque a gente mudou algumas coisas. E o outro quadro que eu vou falar com vocês é um novo quadro que a gente começou a fazer recentemente, que é o Jogadas Engraçadas, ok? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês tudo direitinho aqui. A gente criou basicamente um sitezinho aqui só para o Jogadas da Central, só para o Jogadas da Semana e também para o Momentos Engraçados. Então se você clicar aqui em Jogadas da Semana, você vai ver aqui que a gente tem todos os vídeos no site do Jogadas da Semana, caso você tenha perdido algum. E a gente também tem um novo quadro que é o Momentos Engraçados, que a gente teve basicamente só dois vídeos, é um quadro novo. Então se você quiser mandar a sua jogada tanto para o Jogadas da Semana, como para o Momentos Engraçados, eu vou explicar para vocês como fazer. Você vai vir aqui no site e vai vir aqui em Como Enviar. Então aqui está, como enviar sua jogada. Para participar é muito fácil. Para o Jogadas da Semana, você vai enviar para o central.overwatchbrasillives.com E se você quiser mandar um momento engraçado de Overwatch ou também de qualquer outro jogo, você pode mandar para central.jogadasengraçadas.com Galera, como é eu que edito esses vídeos, eu gostaria que você fizesse uma coisa por mim. Se você mandar a jogada, se você mandar algum momento de Overwatch ou de outro jogo, envia o nome do jogo e também uma breve descrição do que foi a jogada, como foi a jogada, assim eu já consigo meio que selecionar e separar em jogos e também em estilos de jogadas, ok? Então galera, é bem fácil para você mandar a jogada. É só você entrar nesse site aqui, pegar o e-mail que você quer mandar, se você quer jogar uma jogada da semana ou um momento engraçado e pronto, você envia a sua jogada e está tudo ok. Falando um pouco em formato de vídeo, a melhor forma para a gente baixar a sua jogada é se você enviar um link do YouTube ou também pode mandar ali direto no e-mail o vídeo para a gente baixar, ok? Então é basicamente isso galera, bem simples para você mandar aí a sua jogada para a gente e aparecer nos vídeos da Central. Lembrando que o Jogadas Engraçadas a gente não tem um dia específico para postar ele, a gente está postando em qualquer dia, pode ser a qualquer momento, mas o Jogadas da Semana ele é postado todos os sábados, então fique ligado na Central para não perder nenhum vídeo. Se você for novo aqui no canal e gostou desse vídeo, gostou e quer participar, se inscreve aqui na Central para não perder os próximos vídeos e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo do canal. A gente posta coisas sobre vários jogos e também muito sobre Overwatch. Bom galera, siga a gente também nas redes sociais, a gente tem o Instagram, Facebook, Twitter e também a gente é parceiro oficial do Discord. Entra lá no Discord que, quem sabe, você consegue bater um papo com a gente quando a gente estiver lá pelo chat. Bom galera, aqui o que eu falo com vocês foi o White e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! Tchau, 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 tchau.